Como que a sua relação com o áudio, uma coisa que a gente tem batido muitas vezes aqui no áudiofílico, tem sido essa questão de limpar os ouvidos de você e ir refirando sua audição. Na conversa que eu fiz com o Rodrigo, a gente fala sobre essa questão, como que a gente já está meio que calejado do som e já escuta o mundo de uma outra forma e já não opera da mesma forma. Tem um momento, pelo menos eu consigo perceber esse momento e fone de ouvido tem muito a ver com isso pra mim. No momento em que eu comecei a ter fone de ouvido e comecei a perceber nuances entre um e outro, mesmo dois fones de ouvido muito bons, mas eu comecei a perceber nuances. E aí quando eu saía do fone de ouvido e eu ia para a vida real, eu começava a notar, assim, começando a notar nuances, comecei a notar como a minha localização espacial passou a se orientar muito mais pela minha audição do que menos pela minha visão. Assim, a minha audição passou a ter um outro significado pra mim, assim, e eu não sei se isso aconteceu contigo. Então, acho que algumas coisas ajudaram bastante nessa formação do meu ouvido, né? Acho que a parte musical é muito importante, principalmente nessa parte do conservatório. Eu fiz solfejo, né? Solfejo é basicamente você conseguir cantar intervalos entre uma nota e outra, de uma forma certa. E aí também conseguir escrever a coisa na partitura e tal ajuda bastante, mas ajuda você a conseguir entender a música só escutando. Então, isso é uma coisa importante, assim, você consegue, por exemplo, repetir o jeito que uma pessoa fala com a mesma entonação e tudo porque você estudou solfejo de um jeito mais fácil. Isso é uma coisa, você consegue imitar sons, então você consegue perceber como eles funcionam também. Eu acho que isso tem muita parte importante e acho que repetição também ajudou muito, tentativa e erro, assim, também, e muita repetição. Tipo, quando você vai fazer efeito sonoro, quando você vai remixar a voz ou quando você vai colocar um ADR no canto, você tem que escutar muito e infinitas vezes aquela coisa. E aquela coisa fica na sua cabeça, no jeito que a pessoa fala, como funciona a voz dela, e aí você associa. Eu gravei com aquele microfone naquele espaço, por exemplo, e aí eu consigo referenciar naquele jeito, porque eu escutei infinitamente aquilo ali e aquilo se tornou uma referência muito martelada na minha cabeça. Tipo, eu consigo lembrar, por exemplo, falas de trabalhos que eu participei de curto, por exemplo, exatamente como uma pessoa falou, com timbre e tudo. E aí eu consigo acessar isso, por exemplo, como referência para outros trabalhos, assim. Isso ajuda, por exemplo, eu quero chegar num timbre, eu sei que aquele timbre é bom para uma voz. E aí eu já passei para um resultado que eu consegui aquele timbre, eu já escutei aquele timbre e eu consigo prestar atenção mais fácil nele, porque eu já fiz isso outras vezes. Eu acho que essa parte de repetição, escutar bastante a mesma coisa, ou a mesma coisa com outras coisas, tipo, a mesma coisa gravada com vários microfones, a mesma coisa, como tu disse, ouvida com vários fones diferentes. Você consegue, ao longo do tempo, com persistência, né? Porque não é uma coisa que você consegue fácil, né? Com foco, é assim, parar para escutar também, né? Foco quer dizer assim, tipo, não é foco, tipo, ah, vou focar em fazer isso aqui, mas não. O foco na audição. Sim. E principalmente essa parte de fazer, eu acho que, efeito sonoro, você trabalhar com reverb, alguma coisa assim, você começa a escutar, por exemplo, eu quero simular o reverb de uma sala, eu tenho um ADR aqui e eu tenho que fazer suar como se estivesse naquela sala que eu gravei o som direto. E aí eu, vamos supor, tentativa e erro, eu começo a mexer todos os parâmetros do reverb e no fim das contas você acaba aprendendo várias coisas sobre aquilo que você só ia aprender mexendo mesmo, né? Na teoria você não ia conseguir fazer.